Adquirir um celular barato tem sido uma tarefa bem complicada durante os tempos atuais. A alta do dólar, os muitos impostos brasileiros e a crise gerada pela pandemia tem levado os preços a um patamar muito maior do que o normal. E se você pretende trocar ou comprar um novo celular sem gastar muita grana nessa tarefa, os modelos que listamos aqui nesse vídeo podem ser uma boa pedida. Todos os modelos listados aqui foram lançados em 2021 e podem ser encontrados no Brasil com preços abaixo dos R$ 1.500. Eu sei que esse é o valor mais barato que tem hoje. Não me pergunte por que as fábricas estão fazendo. Embora não sejam os mais potentes do mercado, eles são os modelos que devem sair bem ao executar tarefas simples, como receber, enviar mensagens, tirar fotos, ouvir música, navegar pelas redes sociais e alguns deles com bateria muito duradoura. Desde que foi lançado no Brasil, em fevereiro, o Moto E7 Power. Esteve abaixo dos R$ 1.000 e hoje ele pode ser encontrado na faixa dos R$ 700. Ele conta com um hardware modesto e deve ser perfeito para tarefas básicas do dia a dia. Possui tela de 6.5 polegadas, alimentado pelo processador da MediaTek, o G25. Oferece 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. Bem modesto, mas funcionam bem. Câmera principal de 13 MP na traseira, aliada com uma macro de 2 megapixels. Já para a câmera selfies, temos 5 megapixels e a bateria dele tem 5.000 mAh. Anunciado pela Samsung em março, o dispositivo carrega debaixo do capô o processador da MediaTek, o MT6739. As memórias estão limitadas também, com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. Tem bateria de 5.000 mAh, câmera tripla traseira e o principal de 13 MP, e duas de 2 megapixels, uma macro e uma profundidade de campo. A câmera frontal tem 5 megapixels, tem suporte para dois chips de operadora, LPS de 6.5 polegadas e o preço atual está na faixa dos R$ 700. Lançado em janeiro, o Galaxy A02s chegou custando R$ 1.400. Sete meses mais tarde, o aparelho pode ser encontrado pela metade do preço em Samsung. Está na faixa dos R$ 740. O hardware, apesar de limitado, consegue entregar suficiente para ser uma das nossas recomendações por aqui. Snapdragon 450 como processador, 4 GB de RAM, 64 de armazenamento interno. Temos 4 câmeras no total, como destaque a principal de 13 MP na traseira e a frontal de 5 MP. A tela é IPS de 6.5 polegadas, que não deixa nada a desejar e fica bem acompanhada com a bateria de 5.000 mAh também. E é capaz de fornecer até 13 horas de tela ligada, segundo a Samsung. O Galaxy A12 é um modelo de entrada da Samsung com foco em câmeras. Ele pode ser uma boa opção para quem quer um celular básico para tirar fotos. Temos a câmera principal de 48 MP, também conta com uma lente ultra-wide de 5 MP. E duas outras 2 MP, uma macro e uma profundidade de campo. A selfie é de 8 MP. Ele tem o processador da Mediatek, o LP35, 4 GB de RAM, 64 de armazenamento interno, bateria também de 5.000 mAh. A tela é IPS de 6.5 polegadas e já pode ser encontrada por cerca de mil reais. A Realme é uma empresa chinesa que vem conquistando seu espaço no mercado brasileiro. Apresentou o C25 em junho. O aparelho é alimentado pelo processador Helio G60 da Mediatek. Tem 4 GB de RAM, opções de 64 ou 128 de armazenamento interno. E também tem espaço para dois chips de operador. E o seu design simplista organiza um conjunto de câmeras traseira tripla. A principal é de 48 MP, aliado com duas de 2 MP. A macro é de profundidade de campo. Na câmera frontal temos 8. A tela também é IPS de 6.5 polegadas com bateria de 6.000 mAh. Esse é o grande destaque do aparelho. Ele chegou no Brasil custando R$ 1.600,00 e agora em oferta eu já vi ele por R$ 1.100,00. O Moto G10 tem bateria de 5.000 mAh, que é o trunfo dele. Ele foi lançado em março aqui no Brasil. Tem o processador Snapdragon 460, 4 GB de RAM, 64 de armazenamento. Configuração de três câmeras na traseira. Principal de 48 MP, 8 MP na selfie. A tela IPS de 6.5 polegadas. A depreciação no Brasil fez com que ele chegue na casa dos R$ 1.115,00 atualmente. O Moto G20 também chegou ao mercado brasileiro há pouco tempo. E desde então teve uma queda de 34% em relação ao seu preço de lançamento. Disponível atualmente por aproximadamente R$ 1.120,00, o aparelho se destaca pela taxa de atualização de tela, que tem 90 Hz e bateria de 5.000 mAh. Uma das melhores em autonomia entre os modelos de entrada. Ele foi equipado com o processador T700 da Unisoc. Temos 4 GB de RAM, 64 de armazenamento interno e quatro câmeras na traseira, sendo a principal de 48 MP. Temos ainda uma lente de 8 MP como ultra-wide e duas de 2 MP novamente. Macro e profundidade de campo. O Moto G30. Esse é o modelo mais completo da Motorola para essa lista. Ele atualmente pode ser encontrado na faixa dos R$ 1.300,00. O que muda em relação aos outros modelos está dentro do aparelho. Ele começa com uma tela IPS de 6.5 com taxa de atualização também de 90 Hz, que melhora muito a fluidez dos conteúdos que você vai reproduzir, como jogos, por exemplo. Ele vem equipado com o Snapdragon 662 da Qualcomm. Já é um processador mais avançado. Tem 4 GB de RAM, 128 de armazenamento interno. As câmeras consistem em uma principal de 64 MP, acompanhada de uma ultra-wide de 8 MP e novamente um conjunto duplo, com 2 MP macro e outra lente de profundidade de campo. Em selfie temos 13 MP e ele tem suporte a dois chips e, novamente, bateria de 5.000 mAh. Um dos melhores e mais completos modelos dessa lista é o Galaxy A32 4G, que conta com um hardware muito interessante, principalmente pela sua faixa de preço atual. E desde que ele foi lançado, o aparelho já caiu R$ 1.000. Samsung, caiu R$ 1.000. E ele pode ser encontrado hoje no Brasil por cerca de R$ 1.400,00. Com uma tela Super AMOLED com 6.4 polegadas, taxa de atualização de 90 Hz e proteção Corning Gorilla Glass 5. É uma boa proteção. O processador é o Helio G80 da MediaTek e tem um desempenho bem agradável em jogos. Ele tem 8 GB de memória RAM e 128 de armazenamento interno. As câmeras são um outro ponto forte, que exibe uma frontal de 20 MP e um pacote quádruplo na traseira, começando com uma principal de 64 MP. Temos uma lente ultrawide de 8, a macro que tem 5 MP e a profundidade de campo tem 2. A sua bateria também tem 5.000 mAh, está rodando Android 11 e vem de fábrica com a One UI 3.0. Esse foi o melhor celular da lista dos aparelhos de 2021, que estão abaixo de R$ 1.500. E não adianta você vir aqui e me dizer que tem um Xiaomi ou qualquer outro modelo de aparelho importado aí que está custando uns R$ 700, porque não são comercializados aqui no Brasil de forma oficial. A gente trouxe para vocês o produto que você vai comprar e ter garantia nacional. Ah, mas a Xiaomi vende no Brasil. Vende, mas o Poco M3 Pro que foi lançado está custando R$ 1.700, R$ 1.800. Então, ele não se enquadrou nessa lista. Vai vir mais lista dos custos-benefício, aí sim vai ter Xiaomi também. Essa foi a nossa lista dos produtos lançados em 2021, comercializados de forma oficial no país, que você vai ter garantia, vai estar tudo legalizado, sem mercado cinza, sem nada, que estão abaixo dos R$ 1.500. Então, são celulares baratos vendidos no Brasil em 2021, que foram lançados em 2021. Vou ficando por aqui então, um grande abraço e até o próximo vídeo.